Elias Alguns reis de Israel eram bons, como Davi, outros eram maus, como Saul. Um rei mau chamado Acabe disse que o povo não devia adorar a Deus. Elias era um mensageiro de Deus. Deus mandou Elias falar com Acabe, Peça perdão a Deus, senão não haverá mais chuva, não haverá comida e o povo ficará com fome. Mas Acabe riu. Ele não pediu perdão a Deus, por isso não choveu mais. Acabe ficou furioso e perseguiu Elias. Então Elias fugiu para o deserto. Mas como ele ia encontrar comida ali? Deus mandou Elias até um riacho. Ali ele tinha água para beber e os corvos levavam comida para ele. Um dia, Deus mandou Elias até a casa de uma mulher pobre que morava com seu filho. Elias disse, Por favor, dê-me algo para comer. A mulher tinha só um pouco de farinha e óleo para fazer um pão. Mas ela dividiu com Elias o que tinha. Elias disse, Não se preocupe, Deus vai nos dar comida. E sempre havia farinha e azeite suficiente para eles. A mulher ficou contente. Deus está nos ajudando. O rei Acabe orava um deus falso chamado Baal. Ele pedia que Baal mandasse chuva, mas a chuva não vinha. Então Elias disse, Vamos fazer um altar de pedras. Agora orem ao deus Baal. Vejam se ele vai responder. Acabe e o povo oraram ao deus Baal. Eles até dançaram, mas nada aconteceu. Então Elias orou a deus e deus mandou o fogo do céu. E logo começou a chover. O povo ficou contente e agradeceu a deus. O povo ficou contente e agradeceu a deus.